Em este episódio da série Iguai por Ti, conhecerás a Bruno, um brasileiro que, em Iguai, encontrou o espaço de desenvolvimento ideal para sua carreira. Olá, Bruno! A gente teve dificuldades em relação à remuneração dos meus pais, eles tiveram problemas, meus pais estavam se aposentando. Bruno encontrou em suas classes de baile um lugar não só para se distrair, mas também onde ele pratica uma das suas maiores competências, a capacidade de aprender sempre. Eu estudo dança de salão como se fosse uma válvula de escape mesmo. E como todas as vezes que eu compareço, eu aprendo uma coisa nova, eu aprendo um passo novo, uma música nova que eu não conhecia, Bruno tem uma mentalidade de aprender e compartilhar, que é uma parte essencial para ele mesmo e para Iguai. No programa de treino, foi a minha primeira experiência profissional, aprendi como trabalhar. Iguai foi o primeiro lugar onde eu realmente vi isso acontecendo de alguma forma, e de uma forma bastante flexível. Então isso para mim é um modelo que funciona muito bem. Um modelo de experimentar, um modelo de aprender, um modelo de compartilhar, de tanto oferecer conhecimento como receber. Depois de participar do programa de treino em Iguai, Bruno saiu da firma e regressou sete anos depois. O Bruno que voltou, voltou mais experiente, né? Então a gente, do outro lado, começa a entender como o papel da consultoria, ela é importante para você avançar em determinados desafios. Eu acho que a maior conquista minha foi o aprendizado que eu tive aqui. A quantidade de conhecimento a qual eu fui exposto, eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo, infinitamente maior ao que, por exemplo, eu tive enquanto eu estava no mercado. Esse é o maior ganho que eu tive. Então isso faz com que eu consiga hoje me ver como um profissional mais completo. A Iguai, para mim, representa mais do que o lugar onde eu trabalho, né? Representa um modo de fazer as coisas, sabe? Então a Iguai representou para mim o que hoje eu me entendo como profissional. Se as pessoas no final da minha carreira notarem que a minha grande missão foi aprender e compartilhar tudo o que eu aprendi, para mim meu trabalho está feito. Então é essa que é a minha missão como profissional e na minha carreira na Iguai. A oportunidade de aprender e compartilhar. It's yours to build. Esta é Iguai por Bruno. Eu sou Agustina e podes conhecer minha história e a de outros talentos em la série Iguai por Ti. Em nosso último episódio, uma surpresa. Um grande encontro.